Bom dia, Miracle. Bom dia. Eu não preciso nem dizer nesse vídeo que se eu estiver daquele jeito, não é mesmo, que vocês já conhecem. É porque eu tô morrendo de sono. Bom, se você não está sabendo e está vivendo numa pedra, foi vazado o episódio Risk, que é simplesmente a parte 1 dos últimos episódios da quarta temporada. Simplesmente assim, às 3 horas da manhã, eu descubro que o episódio lançou. O surto veio de com força. E assim, gente, eu não sei quanto tempo vai demorar essa análise, porque eu tenho tanta coisa pra falar, simplesmente porque Jesus Cristo foi... Gente, eu só queria começar dizendo esse vídeo dando parabéns aos animadores, porque puta que pariu que episódio bonito. Sério, cada detalhe da animação de Risk está muito bem feito. Simplesmente perfeito, sangue, você está de parabéns. Se não for essa empresa que animou esse episódio, eu já não sei qual é mais, mas eu acredito que seja essa. Eu estou virada, galera. Sabe o que é virada? É assim, eu não dormi até agora. Desde as 3 horas da manhã, eu tava lá trabalhando no YouTube, lá, mexendo as minhas coisas, fazendo as coisas na madrugada, como sempre. A insônia ataca, né? E a insônia atacou mesmo quando eu descobri que simplesmente o episódio tinha lançado. Eu já tinha visto no Twitter, né, o rumor de talvez lançarem o episódio no dia 9, no caso hoje, né, e já lançou. E simplesmente lançaram, gente. A Disney cometeu o erro lá, não entendi, mas eles fizeram o erro e lançaram o episódio. Nossa, tá a hora. Gente, alguém vai ser demitido? Eu, sinceramente, espero que esse vídeo não fique muito longo, pra eu não ter muita coisa pra editar. O episódio começa lá, né, mostrando os heróis que a gente já viu em algum alerta mirar, ou alguma coisa assim de spoiler, eu não vou conseguir lembrar no momento, com a minha cabeça de drogada, em qual lugar foi o spoiler. Mas a gente já viu essa cena de lugares vazados nessa cena aí, em que a Ladybug tá com os heróis todos juntos, e como eu teorizei em algum vídeo, que eu me lembro muito bem, se eu não me engano foi spoiler da Plus Plus, que eles estariam se despedindo da Ladybug, né, que eles estariam indo por pontos de encontro para a Ladybug pegar o Miraculous com ele. Cash Noir, ela pergunta se ele pode ir com a Ladybug, e a Ladybug fala, mas ela não fala nada, ela fica só olhando cabisbaço assim pra baixo. Assim, tivemos uma cena igualzinha a essa lá em Curunê, que teve treto em Curunê, mas nesse episódio não teve graça, entendeu? Simplesmente Cash Noir entende que a Guardiã, né, que é responsável pelos Miraculous, e aí ele fala que agora ele é só um parceiro como qualquer outro, e blá blá blá, e a Ladybug fala que não, que ele é o parceiro favorito dela. E tasca-lhe um beijo na bochecha assim para que eu sou iludida. Parem de me iludir, Lady Noir, pode parar. Essa interação, Lady Noir, eu acredito que pode ser decorrente de alguma coisa que aconteceu lá no episódio Penalty, que eu tinha teorizado, que eu tinha analisado o trailer ontem pra simplesmente já ter saído o episódio depois dele, antes dele. Mas eu acredito que tenha acontecido alguma coisa em Penalty pra Ladybug e o Cash Noir tá mais juntos nesse sentido assim, deles estarem mais... Ai, eu sou iludida, para. Gente, olha a carinha desse gato. Cash Noir, por favor, que eu tenha que dar cardíaco. Eu já tive 35 infartos nesse episódio, assistindo isso de madrugada, tentando achar pra assistir. E olha se não é a sumida da Rena Furtive. Meu Deus, é um milagre. Faz séculos que eu não te vejo. A gente vê, né, que a Rena Furtive e a Ladybug ainda estão muito, muito juntas. Elas estão sempre juntas, né, trabalhando juntas. Dá a entender que a Rena Furtive sempre está quando a Ladybug entrega mais Miraculous, né. Ela que fica vigiando pra ver se vai acontecer alguma coisa ali para a Ladybug pegar os Miraculous com segurança. Então, assim, ela tá lá nas escondidas, fazendo a função dela e quem te viu, quem te vê. A Ladybug e a Rena Furtive vão lá pro Beco, se destransformam, tem uma conversa super fofinha lá de amigos, né, BFFs, e elas falam lá que vão ver o cinema lá, que elas vão ver um filme no cinema. E a Manete até pergunta, nossa, finalmente vamos ver um filme inteiro, né. Enfim, quem entendeu a referência aí do Truth, né. E a gente vê o belíssimo... ... ... ... ... ... ... ... ... O que ele fez foi quebrar o caixão da mulher e sai correndo. Enfim, achei, né. Aí simplesmente, gente, assim, já não basta encher o saco da mulher dele que não pode nem descansar em paz que ele já quebra o caixão dela, ele vai encher o saco da Nathalie. Enfim... E vai lá e fica falando com a Nathalie que a Ladybug não faz nenhum erro, ela não comete erros. A Nathalie tem uma tosse, né, e aí ele pede perdão lá pra Nathalie que por causa dele ela usou Miraculous Parvão e ela fala que não, que foi por causa dela. Enfim, Nathalie, a gente é trouxa sobre isso. E a Nathalie solta a típica frase, assim, falando que eu sabia do risco que eu estava correndo. E aí o Gabriel gira uma chave, assim, incrível na cabeça dele e pensa, é isso? Por que não criar um akumatizado que cofazem as pessoas? Como é que tem riscos? Eu achei uma ideia genial. Então é a primeira vez que eu vou te dar um pouquinho dos créditos, Gabriel, porque se não fosse a fala da Nathalie você nunca ia pensar com os seus dois parafusos. A gente tem essa cena do Gabriel rindo, que eu achei o nível de psicopatia desse cara só me surpreendeu mais e mais. Quase tive um leve pesadelo, assim, que pesadelo? Nem duvendo. Leve pesadelo eu teria com essa cara do Shadow Moth barra o Gabriel, não sei mais quem que eu tô falando, rindo desse jeito. Vem lá o Shadow Moth criando o Megakuma e dessa vez a gente consegue ver que o Shadow Moth, ele meio que se concentra, assim, sabe? Ele faz tipo uma concentração e consegue escutar os sentimentos das pessoas de Paris e ele acha uma pessoa específica que ele vai usar como akumatizado para ser Risk. Que é uma criança que simplesmente não quer obedecer aos pais para usar capacete e equipamento de segurança na bicicleta. E, gente, eu não vou mentir, o Risk é um dos melhores akumatizados que eu já vi. E Paz, né, é uma criança. Porque eu, sinceramente, nunca gostava de episódios em que uma criança era akumatizada porque eu sempre achava elas bem fraquinhas, assim, um akumatizado, motivo de akumatização, assim. O motivo da akumatização da criança é o mais bom possível, mas o poder dela é muito, muito top. Gente, simplesmente o Shadow Moth deu um poder para uma criança dela espalhar várias marcas nas pessoas de Paris, né, é uma marquinha que fica aqui no pescoço como se fosse um chip que faz as pessoas cometerem riscos, de não ter medo de cometer riscos. E que as pessoas não vão ter medo de fazer coisas que elas têm medo sem elas perceberem que elas estão fazendo isso. Simplesmente, assim, o nível de inteligência desse akumatizado é outro. E aí, lá, a criança akumatizada no Risk vai soltando as marquinhas de obedecê-lo por toda a cidade. E ele começa a cantar a musiquinha lá, I'm froggy, here I come, não sei o quê. E simplesmente, quando ele passa com essa musiquinha lá, meio que ativa o chip, que não é um chip no caso, é aquela marca, e as pessoas fazem coisas por impulso sem ter medo de tomar riscos, né, elas fazem coisas sem ter perigo, vocês entenderam? E uma coisa que eu senti nesse episódio, me lembrou muito o episódio Ephemeral, gente, é que eles citam muito a palavra Risk, né. Me lembrou muito lá no episódio Ephemeral, quando eles ficam citando muita palavra Sem, né, porque Sem, não sei o quê, não sei, não sei o quê. Foi a mesma coisa em Risk, eles citavam muito, muito, eles citaram muito a palavra Risk nesse episódio. Até porque o nome do akumatizado é Risk, e toda hora que uma pessoa ia falar sobre alguma coisa, eles falavam assim, eu não tenho medo de tomar esse risco, é um risco que eu tenho que tomar. Bom, e aí tá lá o Risk, né, e o objeto akumatizado dele foi um sapo que fica atrás dele na bicicleta. E o Shadow Moth fala, esconda o seu sapo, porque a Ladybug vai vir pegar e destruir ele. E aí o Risk vai lá e sai pro Paris pra esconder o sapo dele. E aí basicamente todo mundo de Paris é pego pelo Risk, né, e deixa a marquinha no pescoço da pessoa. Principalmente a Ladybug e o Cash Noir, né, turipão. Por sinal, gente, o Adrian tá de pijama de novo, meu Deus do céu, milagre. O Adrian de pijama é minha religião. Vemos lá o Adrian acordando numa linda manhã na casa dele de Rico. E aí ele atende uma ligação da Nath, o que eu acho muito engraçado, que eles se ligam. Sendo que eles estão na mesma casa, mas dá pra entender e ficar praticando. E ela fala pro Adrian não esquecer, aí o Adrian cita que ele tem aula de chinês, que ele tem aula de piano, que ele tem escola, que ele tem esgrima, que ele tem muitos afazeres da vida. Só que antes de tudo isso ele tem um café da manhã com o pai dele, que o pai dele, né, prometeu há séculos, há meses, semanas, que ia ter um café da manhã com o Adrian. E a Nath, ele fica tipo, olha, Adrian, e aí o Adrian já pensa assim, ah, que legal, ele cancelou de novo, que ótimo pai o meu. A Nath, ele fala que ele vai se encontrar com o pai dele sim, só que não vai ser pro café da manhã, vai ser pra tipo um workshop, né, um anúncio, né, que o Gabriel teve uma ideia pra marca dele de noite lá, de madrugada, né. E aí o Riz, que passa na porta do Adrian lá, tipo, na rua do Adrian, cantando aquela musiquinha, meio que ativa com aspas, né, a marca do Adrian. Aí ele fica, pum, e fala que vai brigar com o pai dele, o Black fica tipo, tudo bom, Adrian. Eu quero muito entender quem vai perceber que eles estão com uma marca. Sabe pra seus kwamis que vão perceber que eles estão com uma marca? Porque os próprios portadores não sabem disso. E nem desconfiam, porque esse é o poder do Riz, que Shadowmoth falou isso. O Adrian vai lá todo determinado, né, pra falar com o pai dele. O pai dele manda ele voltar e ele faz o quê? Ele volta pro quarto dele pra trocar de roupa, tadinho. Simplesmente nós, Miraculous, temos que ver uma das piores cenas do episódio, que é simplesmente a Laila agarrando o Adrian, né, abraçando ele, assim, nossa. E o Gabriel lá descrevendo uma cena mó romântica, que eles iam viajar ao redor do mundo e se encontrar na Torre Eiffel de Paris ou não sei o quê. Aquele fotógrafo ali tirando 35 fotos de posições diferentes. E o Bob Rock lá falando só de dinheiro. Laila falando, nossa, é super romântico, Adrian, cala a boca, minha filha. Adrian basicamente fica quieta aí, Laila, não quer ouvir suas mentiras, nós só trabalhamos por conveniência. Mas aparentemente o Edwin vai ficar muito tempo fora de Paris e ele vai deixar Paris, né. Ele fica tipo assim, pai, tudo bom? Você me perguntou se eu queria ir? O Gabriel dá uma bronca nele, ela lá fica confortando ele. Ai, meu Deus, preguiça dessa cena. Eu acho incrível a capacidade do Gabriel fazer frases para perfumes. Ele basicamente fez o perfume do amor na concepção dele. É tipo assim, duas almas, uma mente, um quente. Foi isso que eu entendi, porque eu escutei Hot, mas eu não sei o que ele falou. Primeiro amor, a fragrância. Jesus Cristo amado. Olá, senhora, a gente vê a Marinette do quarto dela assistindo, que a Tic falou que ela assistiu 22 vezes basicamente. A Marinette tá lá assistindo a reportagem da Rádio A Chamarque sobre o Adrian ir embora de Paris, né. Gente, olha a cara do Adrian. Como é que ninguém percebeu que esse menino não tá feliz? A Marinette sai correndo lá, mas ela tá de pijama, ela troca de roupa e vai pra escola, porque ela percebe que é o último dia do Adrian na escola. Marinette vai pra escola e simplesmente a Lala tá lá se exibindo pras pessoas e todo mundo tá achando que o Adrian tá feliz com mudar de cidade, mudar de não sei o que, lá de modelo. O Nino até fala, nossa, agora você tem uma desculpa pra falar que você faltou aos meus aniversários, que você não vai vir nos meus aniversários. O Adrian fica cabeça baixa pra Marinette ver, né. Ela vai lá guardar a mochila dela e aí ela fala com a Tic, o Adrian tá mal e por que que eu sou a única que tô vendo isso? Por que será, Marinette? Porque você entende o Adrian, você ama ele, você percebe? Até se um fio de cabelo dele cair, então se você perceber que ele tá mal, você sabe que ele tá mal. Marinette fala que ela tem que se declarar pro Adrian antes dele ir embora e aí o que acontece? Rizky passa cantando com a musiquinha e ela fala, é agora. Aí eu pensei, meu Deus, ela vai atrás do Adrian, só que eles estão jogando queimada, né. E aí o professor lá de esgrima que tá dando queimada e tudo, pô. Ele vai e fala pra Marinette ficar do lado do Adrian, né, porque a Laila falou que ela tem bola fóbica, alguma coisa assim. Ela inventou uma fobia lá e ela finge que tá bem só pra Marinette não ficar com o Adrian. E o professor fica, não, 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 quem tem fobia eu não brinco com isso. Obrigada, professor, ela é insuportável. A gente tem uma das cenas icônicas em que simplesmente a Marinette vai falar um arco com o Adrian e o Adrian leva uma bolada, simplesmente. Tadinho, eu ri dessa cena, desculpa, Adrian, foi engraçado. O Nerdó queimada no Adrian, assim, toma! E ele vai lá pro arco lá que fica atrás do negócio lá pra onde é o povo queimado fica. A Laila vai lá e queima a Marinette, pra Marinette ficar do lado do Adrian e o professor fica, gente, vocês sabem que vocês têm que desviar da bola, né. E a gente simplesmente tem uma das melhores cenas do episódio, que é uma cena a Marinette tinha que ser, meu chico do peito da veia, tá entendendo? A Marinette tendo se posicionando aqui. Basicamente, o Risk passa e o Adrian vai e desabafa com a Marinette sobre o que ele tá sentindo, o que ele não aguenta mais ser modelo, o que ele não aguenta mais as fotografias e essas coisas de campanha. E aí a Marinette pergunta por que ele não fala pro pai dele que ele não quer fazer isso. E o Adrian fala lá, né, que ninguém vai entender ele, que todo mundo acha que isso é espetacular pra ele. E a Marinette fala, eu te entendo. Mas o surto mesmo foi porque o Adrian falou assim, você é a única. E pra piorar, quer dizer, pra melhorar, né, porque assim, o meu surto, o meu ataque cardíaco foi junto, né. Ele, vocês ouviram? Ele, Adrian Agresti, tomou a iniciativa no Chip e a Marinette. Isso é uma coisa rara de se acontecer. Isso só acontece em episódios que realmente não aconteceram o que aconteceu. Ele toca na mão da Marinette. Marinette, eu te entendo, minha filha, a sua representação foi a minha, mas foi com um pouco mais de surto do que eu ficar vermelha. Eu tava lá surtando mesmo. Marinette, vai e fala assim, Adrian, você tem que falar com seu pai. E o Adrian fala, olha, eu não consigo, eu amo ele, eu sei que ele me ama, mas é frustrante, eu não consigo. E aí o Adrian pergunta, sabe quando você quer dizer alguma coisa pra uma pessoa, basicamente, e você não consegue porque parece que tem uma força te puxando pra trás? Então, Adrian, a Marinette toda tentando se declarar pra você, sabe? E aí, basicamente, a Marinette fala todo o tempo, até porque ela fica tentando se declarar pra você todo o tempo. E eles viram um de frente pro outro, e aí o Risky passa e faz o barulhinho do negócio lá que ativou, e ela vai se declarar pro Adrian e a Laila atrapalha a minha vida, essa menina. Simplesmente, meu momento da Marinette foi atrapalhada pela Laila e não tenho paciência. E pra piorar, gente, tem simplesmente uma cena em que a Laila tá com o Adrian, né? E o Risky passa novamente, a Marinette tem aquele impulso de ir lá falar com o Adrian. Simplesmente a Laila e a Chloe tem uma troca de olhares, e simplesmente a Chloe arremessa a Marinette longe do Adrian e fala que não se preocupa, Adrian, eu vou te encontrar, porque ela é rica, né? Ela vai olhar pra onde ela quiser. A gente fica, tá bom, tá bom, Chloe. E na hora que ele pergunta pra Marinette se ela tá bem e vai ajudar ela porque a Chloe tá com ela no chão, ô, ô, gorila, eu gosto de você, mas já é a segunda vez que você atrapalha o meu Adrenette. Foi primeiro lá em Psychomedia que você impediu o vídeo e agora é isso. Eu não quero... Chega, chega. Que a T2 também foi assim. Ai, gente, eu não mereço isso. Meu Adrenette não merece isso. Mas sabe o que é pior? Dá pra piorar. Porque a Marinette tenta fazer um plano, né, elaborar um plano, e ela senta na mesa com os amigos dela falando, né, gente, você é essa tal fruta, você é essa caixa de leite aqui, e ela começa a inventar um plano para impedir que o Adrian vai viajar. Só que os amigos dela começam a achar que ela é louca. A questão mesmo é que a Marinette nesse episódio, ela não queria impedir porque a Laila veio com o Adrian, e sim porque ela viu que o Adrian tava infeliz, gente, só que ninguém viu além dela. Eu não vou mentir que eu fiquei com bastante raivinha, assim, vendo o que os amigos da Marinette estavam falando com ela, né. Todo mundo julgando nela, ela tipo, gente, me escutem. Eu já passei por isso, Marinette, eu te entendo. Riz que passa e a Marinette fala, quer saber, eu resolvo sozinha, vocês que se ferrem. Adoro as tuas delas. E a gente vê o caos que tá Paris porque simplesmente é uma coisa de louco, assim, é um helicóptero não sei aonde, um bombeiro passando. O Kim e o Max decidiram pular no rio cena, assim, simplesmente, gente, o Adrian chega na casa dele e quem está lá no quarto dele, isso mesmo, o Félix, vestido de Adrian. O Adrian fica tipo assim, Félix, o que você está fazendo na minha casa? Essa cena do Adrian e do Félix vale milhões porque essa cena foi muito bem feita. Eu amei a interação do Toy, assim, nossa senhora, foi um conjunto de cenas incrível. Eu simplesmente não consigo aguentar esse jogo de cenas do Adrian e do Félix, gente, é muito bom. O Adrian desviando. Ai, gente, tá muito bom esse episódio, essa animação tá perfeita. Simplesmente, o Adrian e o Félix simplesmente parecem dois irmãos, sabe? E o Félix fala lá que está lá na casa do Adrian pra salvar ele. E o Adrian fala que ele tá ótimo. Aí o Félix, gente, essa animação ficou muito boa também. Que é a cena em que o Félix mostra o Adrian com a Laila, ele dá um zoom. Então, essa cena do zoom ficou muito bem feita, meu Deus. Tipo, o jogo de cena do fundo da cena da visão. Ficou muito boa essa cena. Félix basicamente percebe que o Adrian não tá feliz. E ele sugere que eles troquem de lugar que nem quando eles eram crianças. Meu Deus, as milhões de teorias que eu tinha feito há meses e séculos passados fazem sentido. E como eu teorizei lá naquele negócio de teorizar a mão do Alerta Miraculous, o Félix está sem os anéis porque ele tá fingindo ser o Adrian. Então, assim, por isso que o Félix não tá usando o anel na mão direita. Félix simplesmente fala que ele viu o Adrian na TV essa manhã e que ele foi de Londres pra Paris só pra ver o Adrian. Uma linda viagem de trem, é sobre isso. Uma coisa que eu tô curiosa, gente, é que eu não consegui achar a marca do Risk no Félix. Como ele tava em Londres, se realmente ele estava em Londres, como ele disse, ele não foi atingido, porque quem foi atingido é só as pessoas de Paris. Então, ele tá imune. Félix fala lá que ele vai dar um jeito de fazer com que o Adrian, né, ele de Adrian, fique em Paris e que o pai dele entenda ele. Passa o Risk novamente e o Adrian fala, ok, ok, me dá essas roupas aí e virei você. Félix, no caso de Adrian, ajuda Adrian vestido de Félix, meu Deus do céu, a sair da casa dele. E é aí que o QI do gênio começa a se mexer, porque o nível de inteligência desse menino eu ainda não consigo compreender. Félix, vestido de Adrian, vai simplesmente dar uma fuchiscada lá no que a Natalie tá fazendo. E ele percebe que ela tá tentando fechar a mala que está especificadamente o tablet dela. E aí ele de Adrian vai falar, não, Natalie, não se preocupe, eu fecho pra você. Ela vira de costas e o menino faz o quê? Rouba o tablet, faz a sua mão. Ninguém viu, como sempre, ele é sorrateiro, ele. Ele fecha a mala lá e vai embora. E do nada, ele se depara com o Gabriel Agueste. Eu falei, meu Deus, o cara viu? Tinha um leve. O Gabriel fala assim que eles vão embora em um minutinho, só que ele vai falar umas coisinhas com a Natalie. E aí o Félix faz o quê? Por que não entrar no escritório do Gabriel e descobrir o que ele está escondendo a mais? Félix simplesmente tira do bolso um binóculos, eu não sei como é que chama esse negócio, mas é tipo só um lado do óculos, assim, de uma lente, assim, bem tecnológica. Eu fico me perguntando aonde ele arrumou isso. A Milly, minha filha, tu é do central das três espiões demais, porque onde ele arrumou isso? E quando eu trouxe ele também lá, quando eu era o trem na mão, eu falei, gente, será que isso é um óculos, um negócio noturno, divisão noturna? Não é a mesma coisa pra mim. Ele dá de cara com o cofre do Gabriel, né, e vê que os miraculos, que ele acredita que sejam os miraculos, os falsos miraculos plantados pelo Gabriel em Embragueste, esse menino é muito espião. Aonde ele conseguiu arranjar estante de trem pra espionagem, eu também não sei. Ele coloca um negócio que decodifica, eu acho que é assim que fala, a senha do cofre e desliga a câmera de segurança que tem dentro do cofre. Quem não lembra quando ele já abriu o cofre, simplesmente apareceu uma foto dele, tirou uma foto dele na câmera de segurança. Ele abre, pega os miraculos, acredita que são os miraculos verdadeiros e fala, te peguei, Shadow Moth. Fecha lá o quadro da Emily e ele se depara com marcas de dedo, né, porque esse óculos estranho, assim, detecta partículas de dedo, assim, de DNA que você deixa quando você encosta alguma coisa. E ele vê onde o Gabriel Aguente aperta, cara, simplesmente entra no cofre da Emily. Ele aperta e ele entra no cofre da Emily. O menino fica todo assustado e ele vai chegando perto e ele vai andando e na hora que ele chega no caixão da Emily e vê que lá tem tipo um touch, assim, e abre o caixão e ele se depara com a Emily. Menino, o surto que eu tive, eu falei, meu Deus, o Félix sabe, o Félix sabe de tudo, meu Jesus Cristo, como assim? E enquanto o Félix tá lá no covil da Emily, o Gabriel Aguente está falando com a Natalie, né, que esse é o plano mais arriscado deles até o momento. E que tem muitas coisas que eles não têm controle, parâmetros que eles não têm controle. O Gabriel fala pra Natalie que se tudo correr errado, ele quer deixar uma coisa pra trás, que é o anel da esposa dele aos cuidados da Natalie e o filho dele. Jesus Cristo! O Félix sai correndo, né, e o Gabriel, enquanto isso, tá procurando a Edson pela casa, o Félix sai correndo, tira o óculos dele, taca o binóculo do outro lado do mundo. Gabriel Aguente entra e pergunta o que ele está fazendo no escritório dele, né, o que ele está fazendo lá. E aí o Félix finge, né, confrontar o Gabriel Aguente. Não, mas ele confronta, né, ele finge ser o Edson confrontando o Gabriel Aguente. E ele fala que ele não quer ir pra viagem. E simplesmente, o Gabriel começa a xingar ele, entre aspas, a xingar, no caso, brigar com ele, e falar, eu sou o seu pai, e eu estou te dizendo que... Cadê? E aí simplesmente a Nathalie, né, faz simplesmente assim, ó, ela faz simplesmente assim e fala, Adrian, hora de ir. E o Félix vai. Se ele fingiu ou não fingiu, não interessa. E, gente, essa cena concretizou um dos meus piores pesadelos, que é o Adrian ser um sentimoso. Assim, eu estou sem reação, porque, sinceramente, gente, eu não sei como reagir. Falaram que foi confirmado pela Ferry, né, que ele era realmente um sentimoso, e que dava pra entender que ele era um sentimoso. Ela apagou o tweet e falou assim que era pra deixar a interpretação das pessoas. Muita, muita gente tá achando que ele é um sentimoso, e tudo bem, é sobre isso. Eu já estou começando a aceitar desde quando eu tinha feito o vídeo lá sobre o Adrian ter sido um sentimoso. E eu não sei porquê, eu ainda sinto que ele não é. Não estou aqui pra refutar a teoria, eu só sinto que ele não é. Sei lá. Zeg, se for pra me fazer sofrer, me faz sofrer direito, confirma logo, tipo assim, faz algum deles, fala, você é um sentimoso, pra eu ter a confirmação exata, pra eu parar de sofrer na minha vida. Enquanto essa mulher está lá no quarto dela fazendo teorias lá, planos, pra tentar salvar o Adrian do pai dele, né, que é o dragão no castelo, não sei o que, não sei o que, ela fala que ela vai de Ladybug até o Adrian pra convencer ele a ficar. Tem uma cena que eu acho muito fofinha que ela fala, ninguém escuta a Marinette, todo mundo escuta a Ladybug. Essa cena é muito fofa. E a Tiki fica assim, mulher, você vai de Ladybug pra resolver coisas pessoais. A Tiki até cita que não é muito bom a Marinette usar os poderes da Ladybug para coisas pessoais. Enfim, a gente lembra muito bem do porquê, né, Cat Blanc? Vem aqui. Por isso que passa, e a Marinette fala, Tiki, é esposa! Não dá nem pra mim se explicar, e ela vira a Ladybug e vai lá atrás do Adrian Félix. A gente tem uma cena que é simplesmente a cena em que o Félix, que é o Adrian vestido de Félix, está nesse parque aí. Ih, gente, quando eu fui assistir pela primeira vez, eu estava... Eu entrei na live atrasada. Eu simplesmente estava alguns minutinhos antes dessa cena. E quando chegou nessa cena, eu quase tive um treco. Porque eu achei que o Félix tinha roubado o anel do Adrian. Sério, na hora que eu vi o Félix, assim, que é o Adrian, eu não sabia que era o Adrian, porque eu perdi metade do episódio. Eu fiquei assim, como assim, Jesus, que eu quase tive um infarto? E na hora que eu vi que ele falou, Félix vai me ligar? Eu falei, graças a Deus, Jesus Cristo, quase tive um infarto. Não faz isso com o meu coração de Miraculous. Simplesmente, quem liga pro Adrian é a Kagami e ela dá uma crachada do lacre da gata. Ela virou e falou, Adrian, é sério que você não quer ir se você ainda não enfrentou seu pai? Basicamente, foi isso que ela falou. E depois, ela termina com tipo, me desculpa se eu feri você, se eu te magoei. Por isso que passa novamente, o Adrian decide que vai sim enfrentar o pai dele. E ele manda mensagem pro Félix, Félix, para tudo aí, eu estou a caminho. E vamos dizer que Adrian de Terninho, hum, não dá pra superar a Adrian de Terninho. É minha mãe, mais religião do que Adrian de Pijama, porque assim, meu Deus, que gato. E vocês acham mesmo que o Félix deu alguma ligada pelo que o Adrian disse? Simplesmente ele foi e apagou a mensagem. Gente, o Félix, ele quer isso. Ele quer fingir ser o Adrian pra chegar mais perto do Shadow Moth, né? Pra ele conseguir, ele viu uma oportunidade e ele tá agarrando o Adrian gostando de ter confiado no seu primo, meu filho. O Adrian vê o carro dele passando assim, com o Félix lá, fingindo ser ele e ele percebe que o Félix, né, deu o truque, né, tipo, enganou o Adrian novamente e aí ele sai correndo para ir falar com o pai dele que ele sabe que tá em casa. Enquanto isso, a gente tem a Nerebug correndo atrás do carro desesperada e ela vai atrás do Félix, Adrian e simplesmente me solta um Adrian, você não pode ir, eu preciso de você. Amiga, todo mundo fica, tipo, ela dá aquela desculpinha lá que o Paris precisa do Adrian e que se ele for pra fora de Paris ele pode ser afirmatizado, o que não faz tanto sentido assim porque eu choro mal porque ele tem Paris, não é? Ela fala pro Félix e Adrian conversar com o pai dele porque ela não sabe que o Félix é o Adrian no carro e simplesmente o Félix dá a desculpa de que ele não consegue falar com o pai dele e basicamente ele fala boa vida aí pra você, Ladybug e entra no trem. E gente, eu só queria saber, aquela ali é a mãe da Laila? Porque assim, nunca tinha visto, eu nunca tinha visto a cara dela, se não for, agora é, porque eu sinceramente não sei quem ela é, parece a mãe da Laila. A gente vê a Ladybug se despedaçar lá no chão, gente, eu já tô preparando meu coração pra aguentar aquela cena do banheiro do próximo episódio, eu não sei mais, nossa senhora, vai doer, vai doer tipo, Félix percebe que a Natalie, né, tá longe assim e a Natalie fala que o filho do Gabriel Agreste está seguro e corta a cena a gente vê o Gabriel Agreste em cima da torre gel. Ele faz a metamorfose dupla e cria um sente monstro que é o Strike Back. Em vez de todo mundo de Paris sair correndo, todo mundo tá assim, meu Deus, quer um sorvete, preciso tirar foto, porque ninguém tá ligando dos riscos, é sobre isso. Vimos novamente a Marinette lá, triste, ela sobe num telhado lá e se destransforma e simplesmente o risco passa novamente, ativa o negócio lá do pescoço, eu sei que ativou o trem do pescoço, ela escuta a Tiki falar, viagem, e ela pensa, por que não pegar o miráculo do cavalo, se transformar em Pagabug e sequestrar o Adrian? Jesus Cristo. E simplesmente me termina o episódio com o Adrian entrando no escritório do pai dele, perguntando pelo pai dele, que não está em casa, tá lá na torre, ele não sabe disso. Ele procura o pai dele assim e ele vê um trem brilhando no chão, que é simplesmente o óculos, o binóculo do Félix. Ele pega assim, analisa e aí ele escuta um barulho no fundo, que é provavelmente do Risk, né, que ele é um, não sei como um gigante, ele faz barulho andando. Queria muito que o Adrian pegasse esse negócio, colocasse esse binóculo, descobrisse que o pai dele está lá com a Emily congelada, com a lei congelada, morta. Queria, mas eu acredito que não vai ser desse jeito. E se for, vou dar graças a Deus que o Adrian descobriu finalmente, porque eu quero muito que ele descubra. Por si próprio, sim, depender da Ladybug, porque aí ele vai descobrir sozinho, sem ter que fazer da Ladybug nisso. Mas talvez ele simplesmente tá com o F pra aquela bolota lá, aquele trem do olho lá, e simplesmente vira o Cast Noir para lutar com o Risk. Tem também um spoiler, gente, que a gente recebeu da Puspusa um tempo atrás, né, da dublagem, em que a Ladybug e o Cast Noir iam ter uma tretinha, pelo simples motivo da Ladybug falar que não pode revelar a identidade pro Cast Noir porque ela tem que proteger ele de um dos dois ser afirmatizado. Se um dos dois for pego, vai entregar o outro. E muita gente tá me perguntando, ai, Giovanna, quando é pra lançar a parte 2, eu não sei, gente, porque igual eu falei com vocês, foi vazado, infelizmente, barra felizmente, porque eu adorei esse episódio. Com certeza, eu tô super animada pro final da quarta temporada, já tô conseguindo imaginar várias coisas na minha cabeça aqui, que podem deixar aberto, né, como a gente sabe, vai ser um final aberto pra quinta temporada. Por exemplo, talvez esse negócio, esse binóculos do Adrian, não do Félix, né, que o Adrian pegou, seja deixado de lado pra ele descobrir na quinta temporada, eu não sei. Muita gente tá achando que vai ter revelação de identidade, eu ainda acho que não é no final da quarta temporada, mas se for também eu vou ter um leve ataque cardíaco. Mas então, gente, eu acho que esse vídeo ficou um pouquinho grande. Eu falei de tudo aqui nessa análise aqui, porque eu sei que muita gente não entendeu algumas falas, então eu traduzi entre aspas tudo. Esse foi o vídeo de hoje que eu vou demorar séculos pra editar, provavelmente. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber mais notificações, notificações, e comentem aí que vocês estão ansiosos pro próximo episódio, meu Deus do céu, simbora, miraculeiro. Esse foi o vídeo de hoje, um beijo aqui, tchau!